DJ Digo Beat, só mandelão, só mandelão, só mandelão, só mandelão, só mandelão original Oi mandelão de São Paulo, é com DJ Teixeira Mas do céu léu da 17, sucesso tá molheirado DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono Rouba a cena, tá cantando, então escuta isso daqui Isso daqui, isso daqui, de dormir DJ K O moleque tá chapadão Tá chapadão de paranga, faz o passeio do romano Mas aquele que tô com o vendô, com o vendô, com o vendô, com o vendô O que tá aqui tá cheio de sono Rouba a cena, tá cantando, então escuta isso daqui Isso daqui, isso daqui Mais tô, 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 mais tô Converdo, 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 Converdo...